A Câmara de Manaus voltou hoje as atividades depois do carnaval e acumula projetos que não foram votados desde novembro. Um deles é polêmico, a regulamentação dos aplicativos de transporte e a campanha eleitoral deste ano pode atrapalhar ainda mais as votações. Passava das nove da manhã, o painel registrava a presença de alguns poucos vereadores. Muitas cadeiras estavam vazias, mas logo foi feita a abertura dos trabalhos. Eu peço a todos, em posição de respeito, um minuto de silêncio. Na Câmara é assim, primeiro tem o chamado pequeno expediente, quando cada vereador usa a tribuna para falar sobre o que quiser. Depois vem a ordem do dia, é quando precisa ter quórum para votar os projetos. Para determinadas votações mais qualificadas, 28. Então a mesa fica muito atenta aos tipos de votação. Na sua grande maioria, é um quórum mínimo de 21. Nós vamos, obviamente, trabalhar com o quórum regimental. E aqueles vereadores ausentes, como preconiza o regimento interno na hora do dia, que façam as suas devidas justificativas à corregidoria da Câmara. A campanha eleitoral deste ano pode atrapalhar as votações. Quase a metade dos vereadores vai se candidatar a algum cargo público nas eleições. É uma preocupação de todos nós, uma preocupação da casa e tenho certeza da cidade de Manaus, que os vereadores possam cumprir o seu papel de forma correta e exemplar, como a população que os elegeu espera, mantendo o quórum em todas as sessões e não deixando de haver nenhuma sessão por falta de quórum em decorrência do ano eleitoral. O vereador que faltar vai ter desconto no salário. Quem pretende entrar na corrida eleitoral terá de dar conta de duas agendas. Participar das reuniões e saindo daqui construir, no tempo que vai me sobrar, construir o caminho rumo à Brasília. Essa não é nada muito elaborado, não. O vereador Plínio Valério, do PSDB, questionou o posicionamento do prefeito de Manaus quanto às prévias regionais do partido. Para as eleições. É quando eles devem definir quem serão os candidatos. O prefeito Arthur Neto faz um belíssimo artigo de duas páginas, cobrando veementemente as prévias dentro do PSDB nacional. Os argumentos dele são irresponsáveis. Ele é muito afirmativo e muito convincente. Então agora eu estou certo de que ele vai atender as prévias que eu pedi aqui. A Câmara acumula projetos desde novembro do ano passado que ainda aguardam apreciação, como a regulamentação dos aplicativos de transporte. Projeto que deve ser votado até março. Temos a questão dos aplicativos que eu acho que é importante em Manaus regulamentar isso até o mês de março. A Câmara vai se colocar inteiramente à disposição para que esse modal possa operar de forma que beneficie a população, como já beneficia em outros estados. Os taxistas e empresários do transporte coletivo são contra o projeto. E hoje tiveram início os trabalhos na Câmara de Parintins, com a leitura da mensagem do Executivo. Como manda o protocolo legislativo, a pauta da primeira sessão da Câmara Municipal é a leitura da mensagem do Executivo aos vereadores. Este ano, a mensagem foi lida pelo prefeito em exercício, Tony Medeiros. O titular, Frank Bigacista, em gozo de férias fora do Estado. Durante a leitura da mensagem, o prefeito em exercício, Tony Medeiros, anunciou investimentos para 2018 e disse que o ano de 2017 foi um ano difícil de reconstrução da cidade de Parintins. O governo passado, ele não se importou com os segmentos e aí nós tivemos o caos em quase todos os segmentos da administração pública. 2018 promete ser um ano promissor. A oposição disse que vai intensificar a fiscalização da gestão de Garcia e citou o deputado federal Tiririca. Nós iremos aí, como órgão fiscalizador, levar com seriedade a fiscalização nesse comprometimento que o Executivo está nos dando através dessa cartilha. E eu tenho uma expectativa pior, como diz o Tiririca, né? Pior que está, não fica. O líder do governo, o vereador Telo Pinto, do PSDB, lembrou que a atual gestão municipal encontrou o município em situação precária. Todos nós sabemos como o prefeito Bigacista recebeu o município de Parintins lá em janeiro de 2017. E como o município está hoje, a gente já percebe um novo momento, um novo ciclo em Parintins. A gente quer realmente que isso avance. Amanhã, iniciam as sessões ordinárias do período legislativo. Você sabe de onde vêm as polpas de frutas consumidas em casa? Em algumas feiras aqui de Manaus, as polpas fabricadas de forma clandestina têm sido oferecidas aos consumidores. Um problema de saúde pública. Máquinas a todo vapor. A linha de produção não para. Os funcionários trabalham para dar conta da demanda. As frutas que chegam aqui são o resultado do trabalho de incentivo a produtores rurais, que recebem apoio da empresa. Afinal, é preciso provar a procedência dos produtos. É o que exige o Ministério da Agricultura. Tem todos os cuidados, desde a seleção de fornecedor, recebimento de mercadoria, a lavagem desse fruto. Aqui tem que ser feito tudo dentro das normas. Para fazer essa matéria, até por um motivo de higiene, eu tive que usar uma touca. E também o nosso repórter cinematográfico, Daniel Mello. Agora a gente vai conhecer o local para onde as polpas são levadas. É aqui nesta câmara. Aqui elas ficam pedradas, como o pessoal popularmente conhece. É a ultracongelagem. Este ambiente chega a ficar com menos 30 graus Celsius. Esta câmara tem capacidade para armazenar até 7 toneladas de polpas de fruta. Daqui elas são levadas para esta outra câmara. A temperatura é menos 15 graus. E daqui o produto já está pronto para ser vendido no mercado. Olha só a quantidade de polpa que tem por aqui. É, mas o mercado negro tem sido um grande concorrente. O que se tem de empresas clandestinas, que trabalham de uma forma até mesmo não dentro dos padrões exigidos pela lei, isso para a gente fica muito difícil. Quarta-feira, 4 horas da tarde, Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Recebemos a denúncia de que nesta casa funciona uma fábrica de polpas clandestina. É o nosso produtor quem tenta comprar. Ele chama por alguém uma vez. De novo. Várias vezes. Até que aparece um homem que admite que tem polpa no local. Rapaz, aqui a gente não está mais vendendo polpa não. Você está vendendo agora na feira. Ah, é? Não tem não aí então, né? Até tem, só que ele disse que não pode mais vender aqui. Tem que levar para a feira. Ah, é? Ele fala também o nome do dono das polpas. Do que trabalha com polpa? É. Tem um... Tem que falar que era o seu Francisco. É ele? Não, é o seu irmão. Como é que é o nome? Josildo. Josildo? Josildo. Aí seu irmão, né? Só irmão. Seu irmão. Tá. E diz ainda onde a venda está sendo feita. Feira aqui do produtor. Você procurou lá irmãos polpa. O ponto de venda, irmãos da polpa, fica na feira do produtor, no Jorge Teixeira. Fomos até o local e lá encontramos o produto. Mais uma vez, é o nosso produtor quem se passa por um cliente. O vendedor admite que o dono daqui é o mesmo homem chamado Josildo. Só vai dar um leão a noite. Só vai conseguir falar pra você estar feita. Mas ele pega onde essa fruta? Ele pega lá no sítio dele, né? No caso sim. No caso tem um coraio, eu vendo igual a vista. Chega carretas e carretas pra ele. Igual a gente sabe. Compramos um quilo de polpa de morango. É possível perceber. Ela não está lacrada. Apenas um nó na embalagem. Este é só mais um ponto de venda aqui na feira. Nesta outra banca, a vendedora explica. Do jeito que o rapaz me passa, eu só coloco no plástico e não altero nada. Além do prejuízo que o mercado clandestino traz aos empresários, outro agravante é a saúde da população que está em risco. Jornal em Tempo volta amanhã, agora fora do horário de verão, às 18h20. Até lá. Tchau. 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 Tchau.